Salve rapaziada, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal NicoVTR, eu sou o Nico E estamos aí no interior de Ervaldo Oeste, eu e o Adrian Tem uns trechos massa aí pra gente andar Tem que passar pro lado aqui que senão vai encher de poeira em mim E vamos ver se a gente acha uma casa abandonada E eu acho que é ali embaixo, na próxima esquina Não, vai ter que ficar pra trás que tá empoeirando muito aí as coisas Os malefícios de estrada de chão Poeira Agora não vou ficar pra trás não É ali na frente a casa abandonada, a gente tá procurando ela Vamos gravar aí pra vocês Já vai deixando o joinha nesse vídeo Se inscreva aí no canal caso você ainda não seja inscrito Pra acompanhar mais vídeos como esse A curvit é pra fazer de chevetico Casa abandonada Deixava a moto ali do outro lado Oi Bem essa aí Fechar a torneirinha aqui pra não vazar gasolina Então vamos visitar essa casa abandonada aqui Cara, essa daí é a casa de gente rica das antigas né Olha o tamanho Sim, aquelas ali já foi Olha o que tem aí Aí dentro Tem uma cadeira E uma geladeira Mano, se tu curta esse tipo de vídeo aí Já deixa o joinha Se inscreva no canal Aqui tem uma churrasqueira Uma baita de uma churrasqueira Um balanço Banheiro Vespa Vamos ver se dá de entrar Esse aqui tá trancado Não dá de entrar não Mano, tem tudo dentro Pia Fogão Geladeira Forno Se duvidar tem até as roupas Da galera que morava aí Não sei o que aconteceu Não me pergunte Só sei que Tá desse jeito Aqui provavelmente Pra sair o cano do fogão ali Fogão ali E levar embora Tá escrito aqui Entrada Suas Isadas Entrada somente De pessoas autorizadas Aqui tem uma areazinha Eu sabia velho Que ia encontrar uma bulica Aqui embaixo Debaixo de casa De interior Sempre tem bulica E moeda velha Tá vendo lá? Bulica também Conhecido como Bolinha de gude Em alguns outros estados Só entrar aqui Ver se tá aberta a porta Pior que tá aberto Cara Deixa eu mudar O modo de gravação Aqui Então eu mudei O modo de gravação Pra gente poder Ver bem ali Tem cachaça Mais semente Aqui ó Essa pintura aqui Que eu falei Que eu ia falar Fuja louco Se visse ela Um tchou bem louco Ali dançando No abajur Cara Eu pensei Que essa casa Era altos grande Mas só tem Dois cômodos Que devia ser Uma sala de estar Esses quadros Bem antigos Pintados em 82 Pela Liane O que é que tem aí Sugiro Viu mas eu acho Que tem mais Mais quarto aí Cara Sim Isso daqui Era um cômodo Separado Por causa Que ó Naquele espaço Ali tem Tem parede Ali fora Então Era duas Casas Aqui Ô Mas a gente Tá em Não tá em Duas Casas Não 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 Mas aqui Tem uma outra Residência Ali do outro lado Ó Ah é De quanto tempo Será que é Esses potes Aqui São antigos Cara Geléia Pimenta Isso aqui Não sei o que é Caramba Abandonaram Com um monte De coisa A casa Mas vamos Sair Isso aí Pesado Sempre que vocês Foram visitar Uma casa Antiga Deixem as coisas Do jeito Que estão Do jeito Que vocês Encontraram Não quebrem Nenhum vidro Né Adrian Aqui ó Essa daqui Que é a outra Casa ali Que eu falei Só Aqui tem Um portãozinho Aqui tem Um portãozinho Então devia ter Uma escadinha Aqui pra subir Muito louco Então é isso aí Rapaziada Valeu por ter Acompanhado mais Esse vídeo Nossa visita Aqui na Casa Abandonada Lembre de deixar Aquele joinha Se inscrever Aqui no canal Caso não seja inscrito E essa casa Aqui não teve Fantasma Se você Quer viver O vídeo Da casa Que teve Fantasma Ele vai estar Aparecendo aqui Em cima Beleza Valeu Falou Tchau Tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal